Cheguei galera! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui com mais um episódio de The Sons of the Forest, na verdade, né? O jogo de sobrevivência. Esse aqui é o terceiro episódio da gente. O segundo, cara, não deu. Deu ruim. Deu muito ruim, mesmo. Se você assistiu, você viu o que aconteceu. É tenso. E foi naquela caverna que está ali na frente, tá? Eu fui querer entrar nela, despreparado, e aí deu muito ruim. Se você quiser saber, assiste aí o capítulo, o episódio anterior. Porém, nós percebemos que a caverna neste jogo aqui é importantíssima e guarda muitos segredos. Então eu me sinto na obrigação de poder, de poder não, de ter que fazer essa caverna de algum jeito. Opa, temos visita, né? Olá senhorita, tudo bem? Calma, tá. Não foi com a minha cara, mas está tudo ótimo. Bom, antes de eu entrar ali, eu vou dormir, porque eu estou meio que cansado ali. E é óbvio que ficaria escuro, porque... Estava de dormir de manhã, então ficou de noite. Mas não tem problema. Quer dizer, tem um problema com a nossa força. Força não, né? Com a nossa fome. Mas, temos comidinha aqui. Então, bora encher nossa fome. Pronto. E agora sim, vamos entrar. Eu espero que agora eu consiga fazer algo, consiga solucionar os problemas que tem aqui. Se tiver erro, pegar as coisas que tem que pegar. Certo? Então, bora lá. Aqui o tanque, que nós tínhamos pego anteriormente, né? Mas, deu ruim. Estamos de volta, aqui não tem mais nada. Aqui a lua. Ah, aqui tem uma caveirinha. Deu esses efeitos sonoros desse jogo, é absurdo, tá? Ah, isso aqui a gente já tinha pego também. Vamos lá. Vou tentar não me assustar, não sentir medo, porque, cara, jogar sozinho isso aqui. Nossa senhora. Eu queria chamar um. Vai vir só um, vai. Vai vir só um, vai. Vai vir só um, vai vir só um, vai vir só um, vai vir só um. Nossa, velho! O que tirar se eu dei? Eu acertei na testa do cara. Esse tiro foi... Isso, vem. Cheio de bicho pra caramba, velho Nossa, é um tiro na cabeça Agora ele veio Deu ruim Meu Deus Peguei poro Poro, sei lá, armadura Ah, legal Ganhei um ponto de De defesa Cara, queria Queria muito chamar esse carinha aqui Ele aqui que é o brabo Esse aqui mata a gente muito rápido Dá ruim, cara Certei ele Droga Ai, caramba Como é que eu me curo? Não tenho cura O que eu posso fazer aqui? Ó, talvez eu não tenho pano Cara, eu não tenho nenhuma cura Sério Talvez se eu chamasse ele pra cá O bicho é duro pra morrer, viu, cara? Ele vai acertar mais um hit Ele é muito rápido na hora de correr Nossa, caiu Nossa, caiu Não acredito Cara, eu não tenho nenhuma cura Como pode Será que isso aumenta a vida? Tem que tomar cuidado porque Porque tem O que tem O que tem O que tem Nossa, dá pra fazer armadura, não dá? Nossa, corda Ah, cara É sério que eu não tenho corda? Cara, é sério que eu não tenho corda? Desencanagem 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 Vamos lá. Se eu atirar, esse negócio aqui vai ficar escuro. Vamos lá. 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 O que é isso aqui? Respirador. Ok, relógio. O que é aquilo que ele fez? Bebida. Comida. Cara, eu preciso de corda. Tem uma corda, não, aí? Ah, se tem um respirador aqui... Porque é pra usar, né? Aqui tem um tubarão. E ele parece não estar de brincadeira. E eu não quero arriscar também, não. Peraí, peraí. Ah, tem uma granada aqui. Peraí, peraí, peraí. Calma, calma. Primeiro mora a dar luzes pra esse ambiente. Não tô enxergando nada, velho. Tem aqui? Tem aqui? É, não ajudou muito, não, viu? Não, até que melhorou. Eu vou matar esse bicho, meu. Vem. Cadê ele? O bicho não faz isso comigo, não. Vai. Morreu, será? Ô, louco! Ele morreu com um tiro. Eita, caí. Eita, porra. Isso, eu peguei a flecha. Maluco! Meu Deus, velho. O que eu tô fazendo? Cara, eu tô literalmente... Lascado. Vai dar sede agora. Estou cansado. Uma barrinha de HP. Ainda bem que eu tô... Mas é que não tá tão ruim. Meu Deus do céu, Nossa, nós saímos daqui do lado de fora daquela caverna. Que top! Estamos do lado de... Fora da caverna. Não, mas eu vou salvar logo. Pera aí, pera aí. Não me mata ainda não. Calma. Deixa eu salvar. Pronto, tá salvo. Tá salvo. Agora, se tu quiser, a gente pode brincar. Tá, belezinha. Olha, cara. Eu digo logo que eu sou muito bom na mira. É melhor você não se meter comigo, tá? Tá legal? Caiu fora. Provavelmente ele é um cara muito inteligente e não vai querer se meter comigo porque eu estou muito armado e ele... Eu falei. Eu falei que eu sou bom de mira. Eu falei, cara. Eu falei que eu sou muito bom de mira. Tá? Susto, velho. Meu parceiro chegou aqui. Tá. Será que eu não vou precisar dele agora? Bora ver o que vai acontecer aqui. Meu Deus! E aí, cara? Vai em cima do meu amigo, ele? Foi isso? É, eu vou ter que descansar porque eu estou cansado. Cansado demais. Mas aí vai ter um contra aí porque vai estar de noite e eu vou estar com muita sede. Eu vou dormir mais uma vez para amanhecer. Aê! Agora sim, eu venho aqui mato a minha fome. Ok. E também mato a minha sede. Perfeito. Já que nós estamos nessa área aqui eu vou tentar me concentrar logo aqui para ver se tem algo aqui. Se não tiver, aí a gente pega outro caminho e ver o que que podemos fazer. Espera aí. É de brincadeira que tem um bicho na caverna aqui fora? Eita, caramba! Ô, louco! Ô, garoto! Era tudo que eu precisava. Acorda. Quer dizer, não é tudo. Eu preferia um HPzinho aí. Mas essa aqui serve, hein? Meu Deus do céu, velho. Olha lá. Eita, caramba! Ele me viu? Me viram. Eu acho que foi o meu amigo que entregou, na verdade. Foi o meu amigo que entregou a posição da gente. Nós temos que identificar agora um local que seja para a gente poder usar esse respirador, né? Porque ele não daria para a gente um respirador apenas para usar no final da caverna. Simplesmente só para sair da caverna. Não faz muito sentido isso. Nós não podemos beber água do mar. Eita, estou vendo algo ali. Tubarão morto. Sério? Tubarão morto aqui, ó. Caramba! Olha, cara! Deixaram aqui só o pé do... o pé não, pô. Que pé, o sapato. Um all-star. É, aparentemente, acho que não tem mais nada aqui não, viu? Opa! Muita coisa aqui, hein? Caraca! Peguei um machete! Uma arma! Uma arma não, uma... É, uma arma, né? Claro. Para lootear. Granada. Bom, bem bom que eu poderia ter usado aquela granada lá naqueles caras, né? Passei todo aquele sufoco. Nem me lembrei. Só tem coisas importantes aqui, hein? Mas HP mesmo não... Até agora nada, meu. Sacanagem, viu? Ó, recuperando aqui meus sinalizadores que eu gastei praticamente tudo. Ó, dá para salvar aqui. Aqui também está de boa. Ok. Ok, aqui também. Munição. É, estou com munição, mas cadê a água? Água já! Cadê a arma? Beleza, lona. Resina, fio. Aparentemente, não tem mais nada, né? Eu vou salvar aqui. Eu vou salvar aqui. E vou terminar esse episódio aqui que foi bom para a gente. Conseguimos fazer aquela caverna. O coração ali apertado. Muito tenso, mas conseguimos. Ainda bem que seguimos ali o caminho certinho. Conseguimos chegar e pegar o respirador que deve ser algo muito importante para a nossa história e para o segmento aqui do jogo, tá? Então, não perca o próximo episódio. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima! E tchau! Valeu! Tchau!